Ashwini Ayurveda, bem-vindo a mais um curso de capacitação com Thiago Namastê Finalmente, chegamos a hora de falar sobre o pensamento esférico O principal problema de você estudar o Ayurveda é um pensamento linear O que é um pensamento linear? A verdade é que ela não existe em uma linha Aqui está A, aqui está B, e o único caminho de você ir de A para B é um único caminho Isso é um pensamento linear, ok? Você pode até torcer um pouco a linha, etc e tal Mas a ideia é de que você só tem uma verdade em um nível Aqui o que a gente vai ser convidado a entender é que no primeiro andar existe um nível de entendimento Naquele nível de entendimento determinada coisa é verdade Que no segundo andar, determinada verdade do primeiro andar não necessariamente prossegue Exemplo, quando você está na escola, pelo menos quando eu estava na escola A primeira coisa que você aprendia naquela aula de física era que é tal do movimento retimente uniforme Sem atrito E se você fizesse a conta sem atrito No ensino médio você passava com 10, na faculdade você repetia de ano Ou seja, o que é verdade entendido num nível não necessariamente continua sendo verdade no outro nível O que a gente estava conversando do início, do fim e do rauzido, certo? Então, nesse nível de ordem da alimentação Há uma certa verdade Que não vai ser a verdade em outro nível Mas naquele nível, por um primeiro capacidade de entendimento Aquilo é mais válido do que você chegar no nível andar 108 E aquela verdade ser uma coisa completamente estratosférica Que você não consegue nem chegar perto do que está sendo falado Ok? Então, quando a gente está apresentando o conceito de Agni A gente está apresentando ele num nível Aí depois a gente traz o Prana e o Odias A gente apresenta ele num outro nível Coisa que era verdade só no nível do Agni No nível do Prana e do Odias Algumas coisas que eram verdade A gente vai falar Isso daqui era grosso modo Mas tem exceção assim e assado Ok? Aí quando a gente vai Em vez de a gente olhar só o Prana, o Odias e o Agni A gente vai começar a ver a relação das estruturas Dos datos E dentro desses datos A gente vai chamar de Vata, Pita e Kafa também Tudo bem que normalmente chamam de Doches Aí a gente vai ver quando Vata, Pita e Kafa não se comportam como Dato Ou seja, sustenta a vida quando se sustenta como Doches Isso já é um outro nível de entendimento E nem tudo que era válido como certo no nível 1 Vai continuar necessariamente como certo no nível 3 E atenção O fato do movimento retiníneo uniforme sem atrito Ser certo no ensino médio O com atrito ser certo na faculdade E o cara que está fazendo o foguete da NASA Ser um outro nível de certo Com um monte de decimal Que na faculdade você não precisava considerar 10 a 20 de precisão Todos esses são certos ao mesmo tempo Fundamentalmente dependendo do contexto Então a ideia do pensamento esférico É quando você está entendendo a Eurveda Quando você está entendendo de outros Quando você está entendendo de outros É você aprender Que existem verdades relacionadas a um contexto Em determinados níveis de profundidade Por exemplo Se você vai fazer mergulho Estava fazendo um curso de apnésio no final de semana Se você vai fazer mergulho Só com o teu pulmão O nível de informação que você precisa saber É diferente se você vai mergulhar com um cilindro Que vai ser diferente se você vai mergulhar com um cilindro Para dar mais de 10 metros Que vai ser diferente se você vai mergulhar com um cilindro Para mais de 50 metros Que vai ser diferente se você vai mergulhar com um cilindro Para mais de 100 metros É tudo verdade Dependendo do contexto onde aquilo está sendo falado Ok? Então a ideia do pensamento esférico É pelo menos no nível que a gente está conversando aqui A gente não vai entrar no fator tempo Para frente e para trás A gente vai ficar com um fator tempo estável Que a gente vai fazer uma bolinha Ok? Uma esfera Uma cebola E um aspecto importante do pensamento esférico É que a camada de dentro da cebola Sustenta o entendimento da camada de fora da cebola Sucessivamente Que eu chamo de efeito babuja Todo mundo lembra daquela bonequinha Que tem vários iguais uma dentro da outra Ok? Então nesse caso A cebola é a coisa mais Digamos assim Natural Que tem esse conceito Onde A camada 1 Sustenta a camada 2 A cebola nasce de dentro para fora Vocês sabem, né? Então a camada 1 Sustenta a camada 2 A camada 2 sustenta a camada 3 A camada 1 se comunica até a camada 3 Através da camada 2 Mas não se comunica tão diretamente assim Até a camada 2 Ainda que Todas as camadas se comuniquem Vamos botar aqui do 1 ao 108 A camada 1 vai se comunicar muito mais fácil com a 10 Do que com a 50 Mas de alguma forma Por a 10 se comunicar com a 11 A 11 sucessivamente se comunicar até a 50 A 10 continua se comunicando até a 50 Vamos botar só 3 níveis Quando a gente está falando de alimentação Da ordem da alimentação aê-o-vê Primeira coisa que a gente está falando É a questão do início Do fim E do meio E nesse sentido a gente deixa o meio O meio meio borrado Porque naquele momento é o que dá para a gente ter experiência Aí depois a gente pega o meio E transforma em dois grupos Água e fogo Aí a gente põe Terra, água, fogo e vento Aí depois a pessoa pegou aquele sistema A gente vai começar a criar um pouco as exceções É um pouco mais para lá Um pouco mais para cá Que a gente comentou do pepino O pepino pode estar no grupo tal O pepino pode estar no grupo tal Etc Ok? Aí depois a gente entra no aspecto do preparo Como que um preparo vai transformar a aveia numa coisa E uma aveia numa outra coisa Que é sempre que eu dou o exemplo do milho Se você come um milho cozido Se você come um milho na forma de cuscuz Se você come um milho na forma de canjica É tudo milho Mas na perspectiva da Ayurveda É completamente diferente em termos de Tafa, Pita e Vata Ok? Aí depois você tem Além da questão do preparo A questão do quanto você está comendo daquilo Que é o efeito do Anurasa Que a gente citou aqui rapidamente Que é o quanto o efeito de uma coisa acontece De acordo com o momento que aquilo está sendo feito Eu estou dando o exemplo do pensamento esférico Dentro do contexto que a gente estava conversando Da ordem da alimentação Para vocês entenderem que existem vários níveis De entendimento Em um certo grau Vários níveis de verdade Que dependendo do que a cabeça da pessoa aguenta De informação naquele momento Mais adequado você falar do nível 1 Depois que ela tem capacidade de assimilar aquilo Tem acne para digerir aquilo A gente passa para o nível 2 Passa para o nível 3 E sucessivamente da mesma forma Como eu Continuem descobrindo novas Dimensões De entendimento Ok? A ideia do pensamento esférico É você Permitir um passeio Em diferentes andares De entendimento E principalmente saber Uma pessoa que já pratica yoga Por exemplo Pegando um dos temas Que estava sendo conversado Lá no grupo do WhatsApp Ele vai ter um entendimento Do pranamaya kocha No geral maior Do que uma pessoa Que não pratica yoga Uma pessoa que pratica meditação No geral vai ter maior Capacidade de assimilar Informação sobre o manamaya kocha Do que uma pessoa Que não pratica meditação Uma pessoa que faz asana De yoga Ou atividade física Vai ter uma capacidade maior De falar sobre o anamaya kocha E assim sucessivamente O campo De percepção Da pessoa Influencia O nível de verdade Da pessoa Que ela consegue acessar E nesse sentido Destrói-se A linearidade De que existe só uma verdade Para determinado tipo de input A pessoa fala A No nível 1 A significa B No nível 2 Significa C No nível 3 Significa D No nível 4 Etc Ó É Etc Então A ideia fundamental é A gente perceber Que o nosso entendimento De Ayurveda Enquanto a gente está estudando Aqui no Ashurin Ayurveda Está em um determinado nível Ele está progredindo Ok Mas quando você for Comunicar com a outra pessoa Você vai ter que aprender A perguntar Peraí Em que andar Essa pessoa está Não adianta Atirar a pérola Ou os seus portos Você pode estar falando A coisa mais incrível Para a pessoa Mais espetacular Mais divina Isso aqui está passando Por cima da cabeça Aquilo ali Está incoerente Com a capacidade De Suporte Do sistema Da pessoa Ela não tem ainda Ferramentas Para Entender aquilo Isso em termos de pedagogia Não é nenhuma Grande novidade A grande diferença Disso Para a pedagogia Acidental É o entendimento De que todas as camadas Funcionam ao mesmo tempo Elas têm uma capacidade De intercomunicação E essa capacidade De intercomunicação Funciona de uma maneira Osmótica Diferencial Não adianta Se você ainda Não faz nem a postura Do cachorro direito Querer fazer Uma estripulia Imensa Que teu corpo Não vai aguentar Você vai Se machucar Da mesma forma Como você se machuca Fisicamente Atualmente Em algum grau Não é capaz De atingir aquilo E fica frustrada Fica machucada Porque está tentando Entender um nível Que não aguenta Então A ideia É Um Estudar E ouvir De uma forma Cebola Claro Digamos Ficar mais bonitinho Chama de pensamento esférico Esse é um ponto De dentro Para fora E dentro De cada Nível Dentro de cada Esfera Aprender a circular Ao redor da esfera O que isso significa Vamos pegar o exemplo Que a gente está falando Da ordem da alimentação Dentro de um determinado nível A gente vai ver Como é que isso se expressa Com uma pessoa morando No Rio de Janeiro Como é que isso se expressa Com uma pessoa morando Em Campinas Como é que isso se expressa Com uma pessoa morando Em Manaus Como é que isso se expressa Com uma pessoa morando Na Índia Como é que isso se expressa Com uma pessoa morando Em Ok A gente vai complexificar O mesmo nível De entendimento Onde aquelas regras Estão Fixas ali Mas Digamos assim A gente está abrindo A gente está circulando pulando pelo globo, mas o tamanho do globo não está mudando. Quando a gente ganha uma certa maturidade naquele tamanho do globo, a gente é promovido a um globo maior, onde a gente ao mesmo tempo continua fazendo aquilo naquela esfera dentro do globo. E a gente passa a ter que ter um tipo de pensamento, no sentido da dimensão que a gente está conversando, ou seja, do tamanho da esfera, vamos colocar dessa forma, mas também do quanto a gente está passeando pelas complexidades de cada assunto. Sempre que a gente abre um campo novo de discussão, a gente, digamos assim, expande o nosso nível de entendimento. E dentro desse nível de entendimento, várias exceções novas, várias especificações novas, várias particularidades novas vão aparecendo, que é a ideia de passear ao redor dessa esfera. E, na medida em que a gente vai praticando pranayama, na medida em que a gente vai praticando meditação, na medida em que a gente vai tendo reverência pelos mestres, na medida em que a gente vai glorificando os mestres, achárias, rixes, davantares, etc. A gente vai recebendo a benção para que a nossa mente se expanda e a gente tenha a capacidade de receber a informação em um nível mais sutil. Então, uma parte do pensamento esférico inclui a dinâmica de você praticar a mantra, praticar a humildade, praticar a reverência, para que o divino possa jorrar prano, entendimento, brilho, tejas no nosso sistema. E é por isso que antes da prática de yoga, antes da prática do ayurveda, antes da prática do que seja, a gente faz mantra, para a gente poder acessar esses níveis mais sutis de conhecimento, que não é exatamente você que está sabendo, é o divino que está, digamos, entornando ali. E se vocês quiserem? Isso é uma dica só. Quando vocês forem fazer uma prática de mantra, vocês podem ou no topo da testa, ou no coração, invocar, invocar não é a palavra certa, convidar o divino a se assentar ali naquele momento, na forma como te parecer, Ganesha, etc. e tal, para que você possa ter os méritos de receber aquela informação, aquele conhecimento. Porque é assim que os rishis aprendem. Eles não aprendem pesquisando no laboratório. Eles aprendem falando, olha, divino, eu estou aqui. Se você puder passar e mandar um namastê, fazer uma visitinha. Cara, vai ser muito legal. Porque, pô, eu estou assim, fantástico, eu estou feliz da vida de estar podendo estudar isso daqui. E eu sei que o grande mestre é o prano, é o divino, ou qualquer coisa que seja. Todo mundo viu? Alguém caiu da cadeira? Informações sobre a próxima turma, cursos.iov.gmail.com Até já!